E na última palavra, ao teu respeito, não é o homem nem da situação, nem muito menos o inferno de terminará o final da tua história, do destino, da trajetória. Só Deus pode fazer, o teu socorro virá do alto, não perca a fé, Deus está do teu lado, nunca te deixou e não te deixará, a última palavra é Deus quem vai determinar. É Deus quem abre a porta pra você, e faz o teu milagre acontecer, quantos recursos você já não tem, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar, minha mente se mata e desengarar, o alto tem o sininho, amém, é Deus quem faz. O final da tua história, o destino, da trajetória, só Deus pode fazer, o teu socorro virá do alto, não perca a fé, Deus está do teu lado, nunca te deixou e não te deixará. A última palavra é Deus quem vai determinar, é Deus quem abre a porta pra você, e faz o teu milagre acontecer, quantos recursos você já não tem. É Deus quem faz. É Deus quem faz. E quando a esperança acabar, minha mente se mata e desengarar, o alto tem o sininho, amém. É Deus quem faz. É Deus quem faz. É Deus quem abre a porta pra você, e faz o teu milagre acontecer, quantos recursos você já não tem. É Deus quem faz. E quando a esperança acabar, minha mente se mata e desengarar, o alto tem o sininho, amém. É Deus quem faz. É Deus quem faz. É Deus quem faz. É Deus quem faz. É Deus quem faz.